A articulação sem sombra de dúvidas é uma habilidade essencial e indispensável na hora de tocar. A gente precisa da articulação tanto para dar sentido e clareza para aquilo que a gente está tocando, quanto para poder transmitir a nossa mensagem musical da melhor maneira possível. No entanto, justamente por ser uma habilidade tão importante, ela acaba trazendo algumas dificuldades e algumas dúvidas, principalmente para flautistas iniciantes, mas também para flautistas de nível intermediário e às vezes até mesmo avançado, que não conseguem fazer a articulação de forma leve, precisa e natural. Então muitas vezes a articulação acaba sendo um pouco pesada, sem controle, sem foco, você não consegue articular por muito tempo, não consegue articular muitas vezes e não consegue articular de forma leve. Então se você estiver passando por isso ou se você tiver alguma dúvida a respeito de articulação, no vídeo de hoje eu vou te dar alguns passos, alguns direcionamentos para você tocar com uma articulação mais precisa, natural e confortável para você. E caso você não me conheça, me chamo Edilson Júnior, sou flautista e professor de flauta transversal, e caso você esteja assistindo esse vídeo aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho, porque toda semana sai algum conteúdo novo aqui com alguma aula, algum conteúdo riquíssimo sobre flauta transversal. Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais, que vão estar na descrição aqui embaixo, principalmente no Instagram, onde eu posto conteúdo todo dia e também compartilho a minha rotina de estudos e de trabalho por lá. Então se quiser esse contato mais direto no Instagram, Melhor Caminho, vai ter um link aqui na descrição, mas você pode me encontrar por arroba edilsonjúniorflautista. O primeiro passo para tocar com uma articulação mais precisa e mais natural é entender como funciona esse processo de articulação. Então, princípio básico, antes de tudo, antes de sequer tocar, é necessário, é interessante na realidade que você entenda como esse processo acontece. E eu já tenho um vídeo gravado só sobre articulação e como esse processo acontece, vou deixar num card aqui ou aqui, que é de uma live que aconteceu lá no meu Instagram na semana passada, mas explicando de uma maneira bem simples, o processo de articulação na flauta, ele vai acontecer principalmente, na verdade exclusivamente aqui na nossa língua, quando a gente fala de articulação simples. Então, o que acontece? A sua língua fica apoiada atrás dos seus dentes, próximo do céu da boca, e ela vai se movimentando numa direção diagonal. Então, e esse som, essa articulação, ela vai acontecer no momento em que sua língua sai de trás dos dentes, sai de próximo do céu da boca e acontece um atrito. É nesse processo que a articulação vai acontecer. Então, acima de tudo, entenda que esse processo de articulação é um processo de separar os sons, um processo de dividir o seu ar na realidade, e que ele vai acontecer utilizando a sua língua inicialmente. Vão existir outras articulações que vão usar, por exemplo, a sua garganta, quando a gente está falando de articulação dupla ou tripla, mas inicialmente eu quero que você foque só na língua. E isso já dá abertura para a gente falar do nosso segundo passo, que é entender a real utilização da língua na hora de fazer o processo de articulação. Porque o que acontece? Um dos principais erros dos flotistas iniciantes é achar que a língua vai ser utilizada para impulsionar o ar, que você vai empurrar o ar utilizando a sua língua. E a língua, na realidade, não vai ter esse papel. Ela tem um papel única e exclusivamente de dividir o seu ar. Então perceba a diferença, ela não empurra, ela divide, separa. O seu ar vai acontecer independentemente de você estar utilizando a língua ou não. É por isso que, por exemplo, a gente consegue articular sem usar a língua, a gente consegue tocar sem utilizar a língua. Só utilizando o nosso ar. Então, a nossa coluna de ar, a sua forma de soprar, não precisa, não deve e não pode depender da sua língua. E não entenda mal, dependendo do caso, dependendo da ocasião, você vai poder utilizar a língua para articular e para impulsionar o ar. Mas varia muito de contexto para contexto e são ocasiões muito específicas, onde você precisa desse apoio e você precisa desse suporte para conseguir dar estabilidade nas notas, que às vezes não estão em dinâmicas tão confortáveis. Mas são coisas extremamente situacionais e que a gente não deve ficar se apoiando. Para esse primeiro processo, entenda que a língua, ela não impulsiona o ar. Porque se a gente pensa nessa questão da língua impulsiona o ar, o grande erro que acontece, um dos primeiros grandes erros, é você tocar sem ter controle do seu som. Então é como se você tivesse um motor muito potente no seu carro e você não consegue controlar. Você pisa um pouquinho no acelerador e ele já vai embora com tudo. É isso que acontece quando a gente usa a língua para impulsionar o nosso ar e a nossa forma de soprar. Além disso, quando a gente pensa na língua dessa forma, a gente acaba caindo num outro erro muito comum, que é tocar nota por nota separadamente. Então você toca uma nota e você precisa parar para tocar a outra. Então a articulação, o processo de tocar, ele acaba ficando picotado. Agora percebe a diferença se eu uso a língua, se eu utilizo a língua da maneira correta. Apesar de eu ter a articulação simples, apesar de eu ter a divisão e separação, eu tenho um processo muito mais coeso, um processo muito mais único, muito mais harmonioso na realidade. E entenda outra coisa que essa articulação separada a gente pode utilizar dependendo do caso. Mas inicialmente, para você que está começando ou que está querendo ver a articulação simples, o que eu aconselho, o que eu indico, é que você foque em manter o seu ar constante sem parar de soprar e imaginar a língua só como se fosse uma faca, cortando esse ar e separando ele. Então você sopra... E a língua só está lá dividindo. É apenas, ela só entra quando ela precisa ser utilizada e depois ela já se retira para não atrapalhar o seu fluxo de ar. Caso você esteja gostando desse conteúdo, esteja gostando dessa aula, está começando na flota do zero agora, ou quer começar mas não sabe como dar os primeiros passos, ou mesmo já toca um tempo mas está meio perdido, não sente que está evoluindo, não sabe o que fazer para continuar evoluindo, eu tenho uma proposta, uma oportunidade para fazer para você, que é conhecer o meu curso Flauta Transversal do Zero, que é o meu curso totalmente online, onde eu trabalho os princípios básicos da flauta transversal. Então você vai ter acesso a mais de 20 aulas gravadas, com os princípios básicos, as habilidades necessárias para você conseguir tocar qualquer coisa no instrumento. Então a gente lá vai falar sobre respiração, sonoridade, flexibilidade, articulação, como limpar a flauta, processo de postura, rotina e cronograma de estudos, e alguns exercícios para você conseguir estudar do conforto da sua casa, no seu tempo, ainda que tenha uma rotina corrida, e conseguir realizar os seus sonhos dentro da flauta. Todas as aulas contam com material de apoio, e além disso você tem o meu acompanhamento lá pela plataforma durante um ano. Além disso, como essa é a primeira turma, eu estou lançando esse curso a um valor promocional, só para essa primeira turma, e também tem um presente especial para os primeiros alunos, que é uma mentoria em grupo comigo. Então esse curso está com as vagas abertas, vai ter um link aqui embaixo para você conhecer e ter acesso a mais conteúdo sobre ele, e eu te vejo lá, flautista, não perde essa oportunidade. Agora, vamos voltar para o conteúdo do vídeo. Então a gente já falou sobre não utilizar a língua de forma errada, impulsionando o ar, e já falou sobre não cortar o seu fluxo de ar na hora de tocar. Agora a gente precisa falar sobre o último erro desse vídeo, quando a gente fala sobre articulação, que infelizmente é um erro que é muito comum não só para iniciantes, mas agora para flautistas intermediários e avançados também, que é a gente tensionar toda essa estrutura do nosso rosto e da garganta na hora de articular. Que infelizmente é algo muito comum de acontecer, e é isso que faz com que a sua articulação fique pesada, que você se sinta cansado muito rápido articulando, que você não consiga articular muito rápido, que você não tenha resistência para articular por muito tempo. Então toca um pouquinho e já se cansa, às vezes você sente algumas dores nessa região por aqui da sua garganta, do seu rosto, ou então até mesmo escuta alguns sons enquanto você articula provenientes de tensões. Então quando a gente fala sobre articulação, eu quero que você pense, eu quero que você busque na realidade, trazer esse movimento o mais para a ponta da sua língua possível. Então quando a gente fala de articulação simples, é ponta de língua, pontinha de língua. Então a gente não vai articular da base para a parte de trás da nossa língua, e muito menos a garganta. Traga esse processo o máximo possível para a ponta da sua língua, e tome cuidado com qualquer movimentação nessa região. Por isso que um exercício maravilhoso para entender se você está tensionando ou não, é estudar na frente de um espelho ou se gravar tocando. Porque assim você consegue tocar e perceber se você está movimentando essa região e tensionando ou não. Então às vezes, por exemplo, você pode estar articulando dessa forma. Então apesar de eu ter conseguido tirar uma sonoridade, você conseguiu perceber que a minha garganta se movimentou. Isso pode trazer algumas tensões que não são tão boas. Por isso é importante que a gente sempre busque eliminar qualquer movimentação aqui, nesse processo inicial, quando a gente fala de articulação simples. Então, articulação simples, ponta de língua, toma cuidado para não tensionar nenhuma região aqui atrás, e nem tensionar a embocadura. Outra coisa muito comum também é a gente tocar e... E tensiona só na hora de fazer a articulação. Colocou a flauta aqui, está com a embocadura normal, a embocadura adequada para você, vai articular... E começa a fazer tudo errado só nesse processo de articulação. Então estuda na frente de um espelho, dá uma conferida se você não está fazendo isso de repente, porque esses três erros, apesar de parecerem simples, eles fazem toda a diferença na hora de tocar, na hora de fazer esse processo de articulação de forma mais eficiente, relaxada, natural. E muitas das vezes, infelizmente, a gente faz sem mesmo perceber. Então dá uma estudada nisso, revisa esses três pontos, estuda na frente de um espelho, com calma, respeitando seu ritmo, sempre em uma velocidade devagar, que se você estiver fazendo ou não fazendo, você vai conseguir perceber desse jeito muito mais fácil. E por fim, só vou deixar um conselho aqui para você. Caso a sua articulação não esteja tão precisa, tão natural e tão leve ou eficiente quanto você gostaria, pode ser só questão de prática mesmo. Então se você está estudando da forma correta, se você não se identificou com nenhum dos erros que eu disse nos tópicos anteriores, pode ser simplesmente questão de estudo. A articulação é estudo, treino e prática, assim como qualquer habilidade da flauta. Então inicialmente sua articulação não vai ser precisa mesmo. Então se você está começando agora e não está com a articulação precisa, não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, que é completamente normal. A gente precisa praticar para desenvolver essa resistência na nossa língua, de ficar fazendo esse processo de articulação. Então vai praticando, estuda devagar, estuda no seu ritmo, que aos poucos vai ficando mais rápido e eficiente, se você estuda da forma certa e se você prestou atenção em todos os outros tópicos que eu falei anteriormente. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse processo de articulação, escreve aqui nos comentários para eu responder, para eu poder ajudar você. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira ter aulas particulares comigo, eu tenho uma modalidade desse tipo, além do curso online, que é o curso personalizado, onde você vai estudar individualmente comigo durante um período, uma vez por semana, para a gente conseguir realmente turbinar essa sua evolução e evoluir com muito mais eficiência e velocidade. Então se você quiser o meu acompanhamento, se você quiser a minha mentoria individual, para ajudar você a realizar esses sonhos, escreve aqui nos comentários ou então clica no segundo link aqui da descrição que vai levar você direto para uma página onde a gente pode conversar e onde eu posso conhecer você melhor para a gente acertar essas aulas. Então eu estou com algumas vagas disponíveis. Aproveita essa oportunidade, conheça o meu curso online, conheça também esse curso personalizado e bora flotear junto. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!